Boa tarde pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todos que já estão aqui no Zoom, aqueles que estão chegando agora no YouTube, sejam bem-vindos. A partir de agora nós vamos então dar início à nossa palestra pública, que acontece todos os sábados, aqui às 18 horas, na sala virtual da Sociedade Teosófica. Essa live é o momento em que nós chamamos todos os nossos irmãos teósofos do Brasil todo para vir aqui apresentar suas pesquisas, suas percepções sobre algum tema relacionado à teosofia. E também nós aproveitamos essa oportunidade para fazer os lançamentos dos livros da Editora Teosófica. E para aqueles que estão vindo pela primeira vez, ainda não conhecem a Sociedade Teosófica, eu só gostaria brevemente de informar que a AST é uma organização internacional, presente em mais de 60 países, tem por princípio a liberdade de pensamento e como principal objetivo formar o núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem qualquer distinção de gênero, etnia, opção religiosa ou condição social. A Sociedade Teosófica no Brasil está vinculada à Sociedade Teosófica Internacional, com sede em Adyar, em Chennai, na Índia. Foi fundada no final do século XIX, no ano de 1875, nos Estados Unidos, por Helena Petrovna Bavatsky, Coronel Olcott, entre outros fundadores. Aqui no Brasil, a AST já tem mais de 100 anos, completou 102 anos em novembro do dia 17. A sede fica aqui em Brasília, mas nós temos lojas e grupos espalhados por todas as regiões do Brasil. E quem quiser saber se tem alguma loja ou grupo de estudo próximo à sua casa, é só acessar o nosso site, que lá consta todos os endereços e os contatos para vocês poderem participar ou se comunicar com esses grupos, tá bem? Bom, e a partir de agora, sem maiores delongas, eu gostaria de apresentar a nossa palestrante da noite, nossa última palestra de 2021. E é com muita alegria que nós apresentamos hoje a nossa irmã Berta Maria Sanchez. Ela é formada em Relações Internacionais na Universidade Nacional Autônoma do México, com especialização em comércio internacional e tem formação holística de base na Unipaz. Ela também é membro da Sociedade Teosófica e hoje ela vai falar sobre um tema muito interessante. Eu vou tentar mencionar da forma correta. Quetzalcote, a serpente emplumada. Então, minha querida Berta, pode abrir o seu microfone e dar início à sua exposição. Pode? Pode. Então, bom, essa é a bibliografia que eu utilizei, tá? Que está aí a toda disposição. Então, vamos começar falando que o nome México significa lugar no umbigo da lua, tá? Teorias falam que os antigos moradores são remanescentes da Atlântida. Inclusive, isso consta na doutrina secreta, tá? Ou que poderiam ser migrações através do estreito de Bering, tanto da Suméria como das tribos perdidas de Israel. Nas palavras do escritor mexicano, Carlos Fuentes, somos, desde o princípio, origem e destino de vastas migrações, irmanados com o resto do mundo pelos pés de muitos caminhantes. E esses povos se estabeleceram no território mexicano aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo e eles iniciaram o processo de fundação das suas grandes cidades. Esse mapa é só para vocês se localizarem das culturas que iremos mencionar, basicamente. a linguagem dos símbolos fala direto à intuição, além do tempo e do espaço. E cada cultura desenvolve um mito capaz de representar as suas tradições. E esses símbolos também podem ser repensados, reescritos, por meio de uma nova linguagem, por uma outra cultura. No mito, normalmente, o homem é simplesmente um humilde colaborador e servidor dos deuses, auxiliar na gigantesca obra de manter a ordem cósmica. Por isso, muitas vezes, o mito é uma representação da realidade, tanto de seres como de fenômenos, e um ensinamento espiritual. Segundo Octavio Paz, outro escritor mexicano, inclusive ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Nosso mundo vai sendo construído por meio de metáforas, e ao longo dos tempos, novos símbolos aparecem, surgem e ressurgem como representantes da cultura de um povo. A doutrina secreta nos diz, em seu volume 2, que as religiões de todas as nações estavam, de início, baseadas numa manifestação oculta, de uma força ou princípio, puramente abstrato, e que foi denominado como Deus. Na própria doutrina secreta, mais à frente, se diz que, para nossos antepassados sábios, o Sol era tanto matéria como espírito, e que via nele o símbolo da divindade através de um símbolo material. Portanto, o Sol é a fonte de toda a vida, de todo o sistema planetário, e as primeiras raças sabiam disto. No México, os filhos do Sol não adoravam o Sol, mas consideravam a esfera brilhante um símbolo do grande espírito, isto é, aquele que irradia a vida, o Deus único, que para eles é totalmente impessoal. Aí eu faço uma correlação com o que a gente chamaria de absoluto. Isso é da minha parte, tá? E todas as forças que emanam dele são pessoais, eles são manifestos. Por isso, na cosmogonia mexicana, as deidades são representações das forças da natureza. Então, vocês veem a semelhança da doutrina secreta com a filosofia no México. O México antigo e as terras imediatamente ao sul dele são, como disse Helena Blavatsky, uma terra de mistério. E foi justamente naquele continente perdido que pode se encontrar Quetzalcoatl, um dos impulsos espirituais da história. Ele abriu uma trilha através do pensamento e da cultura humana que não pode ser apagada, né? Nem pela indiferença do conquistador, nem pelo selo implacável da Inquisição. Por isso, Quetzalcoatl é o deus mais importante da mitologia mexicana, mitologia e história, cujo nome vem da língua náhuatl e significa serpente emplumada, ou serpente com penas de Quetzalcoatl. E essa imagem que vocês veem aqui é estritamente representativa, é só para mostrar para vocês o Quetzal, né? O pássaro com essa cauda comprida e a serpente. O princípio filosófico de Quetzalcoatl é o equilíbrio entre matéria e espírito. Esse é basicamente o ensinamento dele. Se crê que o culto à serpente vem através dos fenícios, que foi para a Índia, Extremo Oriente, Ilhas do Pacífico e América. O Quetzalcoatl já foi relacionado com o deus sumério Nighishida, que seria o equivalente a Thoth no Egito e Hermes na Grécia. E curiosidades a parte, nós temos dentro da cultura Olmeca, que nós chamamos a cultura Mai, porque é a mais antiga, mais de 2000 a.C. Existe no Museu de la Venta, em Veracruz, uma estela, essa aqui, que tem estela, são essas placas enormes de pedra, que tem a serpente, vocês veem aqui uma pessoa com uma espécie de capacete, e ele está segurando o que poderíamos dizer que é uma bolsinha. Já do outro lado do mundo, na Mesopotâmia, o deus Nighishida, ele carrega a mesma bolsinha, que a gente não sabe, na verdade, qual seria o significado. Mas consta nas tabuletas de argila lá na Mesopotâmia, que Nighishida foi um dos responsáveis pela criação do mundo, foi expulso pelo seu irmão e criou uma civilização além-mar. Só lembrando que no Egito também, o deus solar é representado por uma serpente, muitas vezes alada. Agora, serpente. É importante lembrar que serpente, o dragão, isso nos diz a doutrina secreta, era o nome, o título dado aos sábios e iniciados da Antigüedade. Isto é, era um grau, um grau de sabedoria que eles alcançavam. Tanto é que os nagas, os adeptos hindus e tibetanos, eles eram humanos, não eram répteis. E a doutrina secreta complementa, serpente foi sempre o símbolo da renovação, da imortalidade e do tempo. Era o grande emblema do mistério dos mistérios associado à árvore da vida. Na instância 3, nós podemos ler também que o dragão de sabedoria é chamado o dragão de sabedoria, porque os logos de todos os antigos sistemas religiosos estão associados às serpentes e simbolizados por elas. E como nós sabemos, foi só a partir da Idade Média que a serpente passou a ser o símbolo do mal. Isto é, o significado foi totalmente desvirtuado. A figura de Quetzalcóatl vem a ser um símbolo arquetípico universal em Mesoamérica. Ele é o sopro divino que dá a consciência da matéria e revela a origem celeste do ser humano. Ele é o símbolo filosófico da dualidade que nos habita, a busca do equilíbrio no interior do homem, entre céu e terra, matéria e espírito, o que eles chamam os opostos complementares. E quais seriam as lendas associadas à Quetzalcóatl? Muitas destas, a grande maioria, a gente já conhece através de outros grandes seres. Nasceu de uma virgem, foi associada a uma nova estrela, no caso Vênus, realizou milagres, pregou a paz, era símbolo de morte e ressurreição, profetizou eventos futuros, prometeu que voltaria e foi o criador de todas as coisas. Na verdade, poucos conhecem as origens da espiritualidade indígena mexicana, já que penetrar nas metáforas e símbolos, entender as alusões etéreas, ainda é para pouco. E são conhecidos apenas traços básicos da história. Não podemos afirmar que Quetzalcóatl, que se trata de um ser, pois na verdade ele aparece em diversas culturas e desde os Olmecas, isto é, 1500 anos antes de Cristo. Temos fragmentos da lenda, da história, de um princípio onipresente, envolvido na criação do mundo e cuja filosofia é a unificação na diversidade. Agora, também há um ser humano de carne e osso, que representa o grande sacerdote e que se acredita ter encarnado como um grande rei justo na cidade de Tojan, Tula, no século XI. Também, justamente por causa dessa natureza luminosa de Quetzalcóatl, os mitógrafos importaram o conceito sánscrito de Avatar, para poder explicar as funções deste homem-deus enigmático, e que, na verdade, vem a ser o ser que habita no interior da humanidade. E para encontrá-lo, precisamos da arqueologia do espírito, escavando fundo dentro do nosso ser. O pássaro e a serpente são representações simbólicas de dois espaços significativos do pensamento, tanto cosmológico como religioso, na Mesoamérica, que vem a ser o céu e a terra, e a divindade dual, a síntese de forças opostas, que podemos diferenciar como os poderes, tanto destruidores e germinadores da terra, que seria a serpente, como as forças fecundadoras e ordenadoras retratadas pelo pássaro. Etzalcóatl nos ensina que o conhecimento está ao alcance de todos, depende do nosso esforço e sensibilidade, que a grandeza humana reside na consciência de uma ordem superior, e estabelece comunicação entre Deus e o homem, proporcionando o alimento tanto físico como espiritual ou transcendental. E em um escrito dentro do Calmecac, que é a casa dedicada a Quetzalcóatl, podemos ler. Para vencer o inimigo interior, precisamos fazer florescer o coração pelo exercício do equilíbrio ou justa medida. As escolas chamavam Calmecac, que era tanto para crianças como para adultos, e a pessoa que era o instrutor, o sábio, era o Tlamitimime. Depois eu falarei um pouquinho mais, porque tem diversos tipos de Tlamitimime. O que Tzalcóatl nos diz justamente o homem sábio, é como um espelho de ambos os lados, do lado material e do lado divino, para que o transcendente resplandeça sobre o mundo, que será a luz do divino venha ao mundo. Mas o homem também seja capaz de perceber além do imanente. E no Colóquio dos Doce, existe um poema que diz, O grosário teosófico nos diz, E aqui eu me permito mostrar a vocês a sociedade teosófica nadiar. Essa é uma foto que eu tirei, não é muito boa. Mas esse é o grande salão, aqui está a figura de Blavatsky, coronel Olcott, e neste cantinho aqui está Quetzalcóatl. Aqui tem uma foto melhor. A Regina está aqui. E o Regina. Quetzalcóatl se encontra localizado entre as grandes culturas do passado. Então, nós vamos ter Mitra, da Índia, Orfeo, da Grécia, Osiris, Egípcio, da Egito, Quetzalcóatl, Ashtarot e Ashur, da Síria Caldeia. Aqui estamos nós, um grande presente. Agora vamos falar um pouco da mitologia. Dentro de todas as tradições, existem diversas versões. Então, se fala do nascimento de Quetzalcóatl. Existe uma versão que fala que a virgem Timalmã ficou grávida quando ela teve um sonho com o deus primordial, o meteoro. Outra lenda diz que Timalmã engoliu uma esmeralda, que sabemos que é a pedra da sabedoria. Uma outra nos fala que Quetzalcóatl nasceu de Coatlicue, que é a deusa da vida e da morte, e que já tinha 400 filhos que formavam as estrelas da Via Láctea. Essas figuras que vocês veem aqui ficam bem no centro da cidade do México, na hora de escavar o metrô, foi tudo encontrado. Era o grande templo maior dos aztecas, que foi tudo destruído para construir as igrejas. E hoje em dia existe um museu fantástico aí, ao lado da catedral. Então, quem quiser, vai encantar com esse museu. Continuando com a cosmogonia, o meteoro é o grande deus primordial, vamos dizer, o absoluto, que habita para sempre no décimo segundo e décimo terceiro céu. Ele não é afetado nem pelo surgimento ou dissolução do cosmos, que se manvantar e pralaya o afetam. Já no décimo segundo céu, chamado de Omeyokan, é o reino da dualidade, no Samai Pai, que recebe no nome de Ometekutli e Ometciwato, senhor dual e senhora dupla, que vem a ser a causa primeira da manifestação. Se diz que o surgimento e passagem de mundos é obra de hierarquias e seres divinos, que operam em estrita obediência à lei universal e vontade do meteoto, Deus primordial. No entanto, ele também habita no centro do cosmos e em todos os planos do ser. Está aí a sua onipresença. Como Maipai, ele confirma a conexão de uma alma com o corpo gerado pela concepção. Aí eu vejo a mônada, a ligação da mônada com o corpo. Bom, de acordo então com a cosmogonia, a história da criação do universo, os deuses da dualidade, que representam a nascência masculina e feminina, aqui vocês veem eles representados pictoricamente, o meteoto não, ele não é representado. E esse círculo vocês já viram alguma vez. Eles tiveram quatro filhos, as quatro direções do universo, que vem a ser Xipetotec, vermelho, direção leste, elemento água, deus da agricultura e primavera. Teuscatlipoca negro, direção norte, elemento terra, deus do juízo, da noite, do engano, da feitiçaria. Quetzalcoatl branco, direção oeste, elemento ar, deus da luz, do vento, simboliza a vida, sabedoria, justiça, conhecimento, misericórdia. Iguichilopostli, cor azul, direção sul, elemento água, e deus, perdão, elemento fogo, deus da guerra. E as coincidências são sempre curiosas, mas a doutrina secreta nos diz que na tradição chinesa, os quatro gênios dos pontos cardinais, ou os quatro dragões ocultos da sabedoria, são o guerreiro negro, que seria a tezcatlipoca, o tigre branco, que é de salcoatl, o pássaro vermelho, o xipetotec, e o dragão azul, o itilopostli. Chamados nos livros sagrados, os dragões ocultos da sabedoria, ou as nagas celestes. Agora vamos falar um pouquinho da mitologia. Não vou me alongar muito porque o tempo é curto e eu já perdi muito. Conta nossos antepassados que no início tudo era obscuridade. E tezcatlipoca e Quetzalcoatl, os dois irmãos que na verdade representam a rivalidade, um é rival do outro, mas eles preocupados em construir, e dar forma ao mundo, eles decidem enfrentar esse ser que se chamava cipactli, que é um monstro marino, que tem a forma mais ou menos de cocodrilo, como vocês estão vendo. Eles conseguem, enfim, dominá-lo, matá-lo, e eles cortam, da cabeça eles vão formar o céu, do estômago eles vão formar a terra, e da cauda eles formam o mictlã, o inframundo. Se diz que das patas eles usam para que o mundo não se misture, céu e terra, para segurá-lo. E curioso, né, novamente a coincidência, que o cocodrilo é também o dragão egípcio, o símbolo dual de céu e terra, céu e lua. na origem do universo, existe a lenda dos cinco sóis, porque eles conseguiram construir o que seria o mundo, mas faltava o sol para poder vivificar a vida, dar vida. Então, se diz que cada sol e sua correspondente humanidade veio à existência através do sacrifício de um deus. Então, a primeira tentativa foi Tezcatlipoca, né, que se chama o sol de tigre, os deuses se imolavam dentro de uma fogueira cósmica, né, eles entravam no fogo para transformar-se em sol. Ele se transforma em sol, aí ele produz uma humanidade, mas se diz que esta humanidade era muito bruta e estéril do ponto de vista evolutivo e acabam perecendo. A segunda tentativa é o sol de vento, que é o próprio Quetzalcóatl que se sacrifica, mas seus poderes eram tão puramente espirituais que não sustentam a forma e acabam também perecendo. Se diz que se transformam em macacos. A terceira tentativa é o sol de fogo. Quem se sacrifica é o deus Tlaloc, da chuva. Mas a atividade vulcânica é tão grande que acaba sendo destruído pelo fogo e se diz que os únicos que sobreviveram foram os pássaros. A quarta tentativa é a deusa da água e desta vez tanto a humanidade como o sol perecem através de um dilúvio e se diz que a humanidade se transforma em peixe. Aí vem o quinto sol, chamado sol do movimento, que seria o nosso sol atual. Se conta que o deus que estaria programado, vamos dizer assim, para se sacrificar na hora da hora, ele sentiu medo e não entrou no fogo. Aí um deus que estava acompanhando é o deus Nanaguato. Isso é muito interessante. É um deus cuja forma está doente. Doente. e por isso ele entende a dor da limitação e da imperfeição. Isso é muito interessante porque normalmente o deus é sempre aquele ser perfeito. Este não. Ele é doente e por isso ele consegue entender perfeitamente a limitação. Ele salta na fogueira cósmica e se transforma no quinto sol, o nosso sol atual. Mas aquele deus que teve medo de saltar, ele envergonhado acaba saltando também e ele se transforma em um outro sol. Mas como ambos ficam parados sem movimento, se pede a um aspecto de Quetzalcórdia, deus do vento, que os coloque em movimento. Então, recato um aspecto de Quetzalcórdia, sopra e os coloca em movimento. Mas se diz, dentro da mitologia, que ele joga um coelho no segundo sol e esse acaba se transformando em lua. Bom, o sol já existia, agora Quetzalcórdia decide formar a humanidade. Então, ele decide entrar no Mictlán, o mundo dos mortos, para trazer os ossos das humanidades anteriores. Ele tem que negociar com o deus do Mictlán, que o engana, ele acaba caindo na armadilha e os ossos se quebram todos e se misturam. Aí, ele decide colocar sangue, ele, através do seu sangue, ele consegue vivificar esses ossos. Em seguida, ele também rouba as sementes do milho para dar o alimento à população. Então, dentro desta cosmogonia, o mundo emergiu cinco vezes, por meio de cinco renascimentos de sol. Se diz, alguns dizem que esse será o último sol. Outros falam de sete, que seriam sete raças, ou alguns ainda mencionam doze sois. Nas tradições posteriores, esta deidade era conhecida por criar o mundo, a humanidade, a inventora dos livros, o calendário, a doadora do milho, a humanidade, símbolo de morte e ressurreição associada a Vênus. E recebeu diversos nomes em segundo lugar. Para os majas, era Kukulcán. Para os majas quichés da Guatemala, era Gukumats. Para os incas e aimarás do Peru, era Amaru. E se diz que os sacerdotes deste deus de paz governaram toda a América com sabedoria. lembrando que o símbolo filosófico do Quetzalcoatl é a dualidade e busca do equilíbrio no interior do homem. Essas civilizações, Olmecas, Totonacas, Teotihuacanos, Toltecas, Majas, Zapotecas, Mistecos, Aztecas e muitos outros, desenvolveram um grande acervo cultural. construíram esplendorosos templos, palácios, esculturas, mosaicos, trabalhos em cerâmica, pedras preciosas, ouro, foram poetas, trabalharam com teatro, com pintura, foram astrónomos, enfim, eles demonstraram um refinamento artístico muito grande, assim como um sistema ético-filosófico que as diferenciou. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma. A cultura Olmeca que eu mencionei é a cultura Mai, por ser a mais antiga dentro do território mexicano. Ela se estabeleceu no Golfo do México e a figura da serpente emplumada remonta a esta época. E eles demonstram a importância que era para eles. Dentro dos seus mitos, eles fazem do Quetzalcoatl um herói, o homem das colheitas, que deu comida à humanidade e que por vezes é ensinado ou assistido por uma figura divina de outro mundo. Mais uma interrogação. E aqui está aquela estela que eu mencionei, a sua relação com o deus Niguishida da Mesopotâmia. Aqui um pouco mais para vocês verem. Essas cabeças enormes, vocês veem aqui uma pessoa do lado só para ver o tamanho, se diz que elas têm características da raza negra, que elas são totalmente diferentes. Agora vamos falar da pirâmide de Cholula, que é a pirâmide dedicada Quetzalcóatl em Puebla, pertinho da cidade do México. Vocês provavelmente conhecem. Essa pirâmide começou a ser construída 200 antes de Cristo e foi terminando até o oitavo século, quer dizer, dez séculos foi sendo construída. Se diz que quando os espanhóis chegaram, tinha mais de 100 mil habitantes e era um centro de peregrinação. E hoje em dia essa pirâmide tem o título do Guinness Book como a maior do mundo. Se vocês observam essa parte aqui, é isso aqui. Então vocês veem o tamanho da pessoa aqui comparada. Ela ficou escondida, vamos dizer assim, porque ela estava cheia de plantas. e como era pedra, os espanhóis não notaram, eles inclusive construíram uma igreja aqui em cima. Existem muitos túneis dentro dela e a vista da igreja é muito bonita, porque dá para o Popocaté, porque é o vulcão, um dos guardiães da cidade do México. Bom, agora vamos para Teotihuacan, que vocês também talvez conheçam. grande centro urbano, não é possível definir quando se iniciou sua construção, em torno de 100 antes de Cristo, e seus principais monumentos foram construídos até 250. Teotihuacan significa... Teotihuacan significa o local onde os homens se tornam deuses, é o sítio onde a serpente aprende a voar, onde o indivíduo alcança a categoria de ser celeste pela sua elevação interior. Se diz que provavelmente eles viveram até século 7, por aí. Quando os aztecas chegaram, vários séculos depois, eles consideraram uma cidade construída por deuses ou por gigantes. Então, vocês têm aí a pirâmide do sol, aqui uma vista da pirâmide do sol e da lua, a calçada no meio chama calçada dos mortos, e eu coloquei aqui o calendário, porque muitas vezes se faz confusão com o calendário magia. Esta pedra, na verdade, se chama pedra do sol, e ela tem um sol no meio, é fácil de diferenciar. E vocês veem, os teotihuacanos viveram de 100 antes de Cristo até 650. Os aztecas só foram chegar no século 12. Quetzalcoatl, então, aqui em Teotihuacana, aparece de diferentes formas, tanto como entidade humana, como divina. E o primeiro registro é na cidadela, onde aparece esta pirâmide, que seria no passado assim, com cor, eles utilizavam muita cor vermelha, que é de um bichinho pequenininho. Hoje em dia, vocês têm isto aqui, ela está assim, mas as figuras vocês podem ver aqui. Agora vamos falar dos toltecas, os toltecas são os primeiros habitantes, chegam no século 8, língua náhuatl, adoravam Quetzalcoatl. Sua capital foi fundada por Seacato Topilzin, chamado de Quetzalcoatl, soberano que trouxe grande prosperidade. Itojan, a capital foi a maior cidade nos séculos 9 a 11, considerada a capital da cultura, conhecimento e refinamento. Inclusive, o nome da capital Tojan significa mestres artesãos. Qualquer semelhança com maçonaria. Quetzalcoatl foi identificado com esta figura, o rei de Tula, que viveu de 999 a 51, e justamente o mito deste rei fez com que 500 anos depois, quando os espanhóis chegaram, eles fossem recebidos de braços abertos, pensando que era Quetzalcoatl que voltava. Aqui algumas figuras, os gigantes de Tula, que são bastante conhecidos. Isto aqui é sobre a filosofia. Eles dividiam o corpo humano em quatro partes. Da cintura cabeça era o céu, representado pelo Quetzal, que se associava ao espírito. Da cintura aos pés era a terra, representada pela serpente, que era associada à matéria. Mas eles também dividiam longitudinalmente. Então, o lado esquerdo, chamado tonal, é associado à parte solar, ativa, masculina, seca e ao uso da ração para perceber o mundo. Já o lado direito, ou na guau, é associado à parte lunar, passiva, feminina, úmida e caracterizada pela intuição. Portanto, o mundo e a vida são percebidas como esse par de opostos complementares que já mencionamos. Quetzalcoatl e tonal nagual requerem de um poderoso intento. Intento vem a ser a vontade. O xamanismo se usa muito o intento, porque o intento é a vontade e a intenção que tem tudo a ver, dependendo da intenção e da vontade que você coloca na coisa, isso funciona. então precisa ser de vontade para equilibrar essas quatro forças dentro do ser humano, que cada uma puxa para um lado. Seu sistema filosófico era chamado Toltecayoto, buscaram por diferentes caminhos a arte de viver na harmonia através do equilíbrio das quatro direções da existência. Quetzalcoatl é o símbolo do conhecimento que se encarna através da Batalha Florida, que vem a ser a luta interior para encontrar o equilíbrio dentro de nós. E o campo de batalha é a vida cotidiana, aquele jogo dialético de forças e debilidades de cada indivíduo e que podem arrastar, se a gente não tomar cuidado, para o abismo. Se acreditava que tanto como o universo ou os deuses criam, também destruem, então, por isso existe o contrário a Quetzalcoatl que seria Tezcatlipoca. Qual seria o legado? O legado que Tezcatlipoca nos trouxe a civilização, a humanidade, como governante ensinou todas as artes e ciências, cultivo ao milho, metalurgia, astrologia, poesia, assim como a escrita, e como arquétipo, os atos também trouxeram dor e sofrimento, porque se conta, assim como Nighishida, que o irmão dele Tezcatlipoca por ciúme embebeda a ele, o rei, e acaba, o rei acaba cometendo atos impróprios e ele renuncia e ele vai embora. Então, por isso se diz que ele trouxe dor e sofrimento, a dor de ter um corpo, a solidão, as desarmonias a luta, o medo, a culpa, enfim, tudo isso que o humano traz dentro de si, enquanto ele não consegue encontrar o equilíbrio. E quando ele se retira, ele vai deixando, ele vai se despindo da sua sabedoria e vai deixando por todos os lugares que ele vai passando. Então, só para vocês perceberem quanta coisa há para visitar no México, Mitla, Veracruz, olha os diversos tipos de estrutura, Tajim, Veracruz, Xochicalco, a grandeza dos lugares, né? Agora, quando ele chega à zona magia, Quetzalcóatl, eles sincretizam o culto e converte em Kukulcán. Essa é a famosa pirâmide del castillo que em determinadas épocas do ano, nos equinóxios, aqui, vocês veem o sol refletido e ele parece uma serpente. Essa é a pirâmide de Kukulcán ou o castillo. Aqui está o jogo de pelota e o templo dos guerreiros. Dentro da cultura magia, nós temos também Palenque, essa cidade aqui, fantástica, e aqui vocês veem o calendário magia, que vocês veem que é completamente diferente, aqui ele está carregando o tempo, tem a conta larga e conta curta, não dá para falar de tudo. O importante é que dentro desta pirâmide se encontrou o primeiro túmulo dentro da cultura mexicana, Pakal Votan. Eles encontraram esta placa enorme aqui, que vocês veem de pedra, que tem três por dois e pouco, e a máscara dele. Pakal Votan, ele é o da casa de Chan, justamente cobra, quer dizer, do reino na Chan, casa da cobra. E o Glossário Teosófico nos diz, Votan, o herói deificado dos mexicanos, provavelmente o mesmo que Quetzalcó, filho das serpentes, um admitido no agulheiro da serpente, o que significa um adepto admitido na iniciação da Câmara Secreta do Templo. No Popol Vuk, um livro mágia, tem a menção relata a criação contra a evolução da humanidade, as criações, cataclismos, e se vocês leem, parece muito com as instâncias de Dixian, tudo era imobilidade, silêncio, enfim, o tempo é curto para eu ler. E outra coisa que eu queria mencionar é que estamos em mágia, cultura mágia e península de Yucatán. Então, eu gostaria só mencionar a fraternidade oculta de Yucatán. Existe um artigo no teósofista Anibesan de mágio de 1917, onde ela comenta grupo que descende da quarta raça e representa importante papel na evolução do mundo. Hoje, ainda a quarta raça constitui a maioria da humanidade e a fraternidade oculta de Yucatán deve cuidar especialmente de sua evolução. Aí ela conta que justamente por causa do mundo estar numa materialidade muito grande a espiritualidade permite que surja um movimento espírita e se diz que a fraternidade de Yucatán assumiu a direção e sendo que a intenção era o desenvolvimento do psiquismo superior, mas o que acabou acontecendo foi o psiquismo inferior. Enfim, é só para mencionar para vocês esse artigo. Bom, oculto daqueles alcoa perdura e finalmente chega aos mexicas ou aztecas que chegam ao Vale do México em 1325. Eles tinham uma profecia que teriam que se estabelecer onde encontrassem um pássaro devorando uma serpente. Eles encontram isso no meio de um lago e eles decidem fundar aí sua cidade e então eles constroem esse tipo de estrutura amarrado que são jardins flutuantes e eles conseguem montar um império maravilhoso através desses jardins flutuantes e eles tinham também quatro princípios cuidado do corpo se diz que eles tinham exercícios até parecidos com yoga cuidado da própria psique isto é pensamentos e emoções o cuidado com a comunidade tá eles sempre tinham que pensar no todo e a comunhão com Deus ou natureza e os aztecas construíram uma cidade enorme eles conseguiram dominar mais de 500 cidades e se diz que eles dominavam 15 milhões de habitantes exatamente 200 anos depois chegam os espanhóis e eles encontram uma civilização altamente desenvolvida né então qual seria o simbolismo de Quetzalcoatl ele representa nossa natureza mais íntima né a dualidade inerente à condição humana a serpente e nosso corpo físico com suas limitações e as plumas do pássaro seriam os nossos princípios espirituais por isso entender este mito pode ajudar a compreender a essência humana Quetzalcoatl perdão ensina que é indispensável doar para gerar vida movimento e fazer crescer portanto precisamos desapegar simbolicamente precisamos reviver o sacrifício dos deuses diariamente em nossas vidas através da autopurificação renunciando ao egoísmo e com humildade e coragem para que a gente consiga oferecer a nossa vida em nome do bem da beleza e da justiça se diz que cada indivíduo na sua natureza mais íntima é um Quetzalcoatl então vocês veem nós estamos perto do Natal a gente fala do nascimento do Cristo em nós pode ser o Cristo em nós pode ser a essência búdica em nós ou pode ser Quetzalcoatl em nós é esse equilíbrio que nos traz a paz a serenidade entre corpo e espírito agora para a gente descobrir esse Quetzalcoatl em nós e para alcançar a sabedoria e poder brilhar como Vênus que acompanha o sol devemos surgir das cinzas do sacrifício por meio da nossa autopurificação que vai se refletir no santuário invisível do nosso coração nos diz a doutrina secreta terminando os atlantes se introduziram nos mistérios na América no México e Peru continuaram a existir até a época da invasão espanhola os invasores destruíram os anais do México mas não puderam tocar com suas mãos sacrílegas as numerosas pirâmides lojas de vetusta iniciação ruínas das regiões de Puente Nacional Cholula Teotihuacan Palenque Ococinco em Chiapas e outras em América Central Se as pirâmides e os templos continuam de Guiangola e Mitla algum dia revelaram seus secretos a presente doutrina demonstrará que foi uma precursora das maiores verdades da natureza Por enquanto todos estes lugares bem que se podem chamar Mitla esse aqui é Mitla lugar de tristeza mansão dos mortos profanados E aqui estão os lugares que Plavatsky menciona novamente Eu falei dos sabios os Tlamatinimes e só como curiosidade eu queria mencionar que Tlamatinime é aquele que sabe coisas existiam diversos tipos então para vocês verem como eles eram adiantados eles tinham o Teixquitiani espécie de psicólogo que era o ouvinte das frustrações dos aztecas Eles tinham o que se encarregava da região dos mortos o que buscava humanizar usando o ensino como cura e também tinham aquele que era o sábio não bom ou falso amante da escuridão ou feitiçaria Os antigos aprenderam a conciliar a criação e o tempo explorando pouco e bem a riqueza da selva e a fragilidade do vale mas quando as castas governantes colocaram o poder por cima da grandeza da vida a terra não bastou para sustentar as exigências vieram as guerras caiu o poder e permaneceu a terra por isso estejamos atentos ao momento em que o cristal se turva e deixa de refletir a vida quando uma sociedade se torna materialista ela perde a capacidade de compreender a linguagem dos símbolos que é algo próprio das almas sensíveis capazes de enxergar a vida com profundidade e aí a tendência muitas vezes de tomar as coisas no sentido literal como a questão do sacrifício que era um sacro ofício e para terminar tem um trecho do Popol Vuh que foi lido inclusive pelo Papa Francisco lá nas comunidades do Chiapas que me emociona e então o sol saiu alegraram-se os bichos pequenos e bichos grandes todos se levantaram nas beiras dos rios nos desfiladeiros no alto das montanhas todos os olhos voltaram para o lugar onde o sol nascera incontáveis eram as pessoas mas o amanhecer foi um som para todos por isso podemos dizer para encerrar que só quem consegue compreender que tudo está interligado por o principio da vida é aquele que se sacrifica enquanto parte para servir o todo graças a todos obrigada tem gente entrar agora obrigada Berta muito linda sua exposição nós agradecemos por você ter compartilhado com a gente esse estudo de uma forma tão gentil tão sensível com tanta sabedoria com tanta sensibilidade muito obrigada é um assunto muito interessante e quando você mostra as imagens dá até uma vantagem da gente visitar lá o México ver aquilo de perto sentir como é é muito muito bom muito bom você ter trazido essa pesquisa para a gente que faz parte dos princípios da sociedade teosófica de encorajar o estudo comparado de filosofia de ciência e religião e de uma história que pertence a nós também com certeza um pouco ocorrido mas deu não sem problemas deu tudo certo obrigada querida obrigada meus irmãos eu gostaria até de convidá-los agora daqui a instantes nós teremos teosofia e arte que hoje tem um sarau de natal é um momento de confraternização lá com o pessoal da teosofia que vai fazer hoje uma apresentação de poesia e música fica aí o convite e hoje é a nossa última atividade do ano a sociedade teosófica a partir de hoje ela encerra as suas atividades nós retornaremos em janeiro com a escola de verão e em fevereiro retornaremos com as atividades no horário regular das 19h30 e nesse momento eu queria até compartilhar com vocês a nossa programação da escola de verão e deixar já o convite para que todos participem será a 41ª escola de verão o ano 2022 o tema é karma e regeneração lições para o momento atual esse será um evento de um formato híbrido as pessoas poderão se reunir lá no ITB Instituto Teosófico de Brasília também conhecido como Paraíso na Terra e lá eles poderão assistir esse evento também participar por meio de um telão e algumas das palestras serão realizadas presencialmente lá e transmitidas online então essa é a natureza híbrida do evento as inscrições serão feitas online mas quem for participar presencialmente deverá fazer a inscrição também a hospedagem no site do ITB começa dia 27 é uma quinta-feira às 16 horas teremos a abertura com o Antônio Buc que vai falar sobre karma lei da harmonia universal na sequência teremos o Rafael Albuquerque depois as 17 serão três palestras sempre de meia hora esse será o formato do ano que vem da escola de verão e depois um momento para os diálogos e a resposta às perguntas que surgirem na sexta de 28 também teremos o mesmo formato teremos como palestrante a nossa irmã Joa Oliva Paulo Câncio e o Marcelo Luz no sábado teremos pela manhã será o dia todo pelo menos de manhã e à tarde teremos Otávio Marquezine Ana Cristina Moura e Ricardo Linda à tarde teremos nosso irmão Ulisses Ridel Charles Boeira Alexandre Rosenval e à noite do sábado teremos também Tilosofia e Arte no domingo de manhã teremos a Isis Rezende falando sobre karma e responsabilidade social Eduardo Iver na sequência Marcos Rezende e ao final o encerramento com o nosso presidente tá bom o valor da inscrição é 50 reais e fica o convite para a gente voltar iniciar o ano com esse encontro que é o nosso momento também de estarmos juntos meus irmãos então nós agradecemos a participação de todos essa palestra vai ficar gravada no YouTube todos poderão rever é um assunto que merece nossa revisão e nossa apreciação com muito cuidado tá bom aqueles que estão no YouTube nossos agradecimentos que ainda não se inscreveu se inscreva no nosso canal ative o sininho para receber nossas notificações e acompanhar nossa programação no mais boas festas a todos tenham um ótimo Natal e voltamos no ano que vem um abraço a todos obrigada Berta se quiser deixar a palavra final fica à vontade obrigada obrigada a todos eu só agradeço a oportunidade tá bom um abraço a todos pessoal muito bom Berta